Se não há identificação com os valores de uma marca, as coisas nunca são bem feitas e não se são concretizáveis. E aqui eu sinto-me em casa. A forma como me receberam, a forma como em cinco meses que ninguém me conhecia fui tão bem acolhido, fez-me sentir em casa, fez-me sentir família, fez-me sentir os valores que eu tenho na minha vida privada. E é isso que eu tento passar também para as minhas equipas hoje em dia. Um ano como consultor imobiliário, algumas peripécias, não fui um top producer, fui alguém que estava a começar, como se me dizer, e recebi o convite para ser business coach. No passado eu já tinha gerido equipas, já tinha tido comerciais, digamos assim, mas numa ótica um bocadinho diferente. Nesta empresa consegui realmente formação suficiente para ver esta figura, digamos, do business coach completamente diferente do que eu achava que era alguém que acompanha uma equipa. Naquela altura eram números, só números. Se calhar não nos importávamos muito pelas histórias do que é que estava atrás dos números. Era objetivos, objetivos, objetivos. Eu não estava à procura de nada, mas sentia, de alguma forma, uma insatisfação no sítio onde estava. Porquê? Porque não vi a evolução. Parecia que estava a estagnar. E quando nós falamos com alguém que está na nossa chefia e dizemos, apá, mas porquê que não fazemos assim ou desta forma ou daquela forma? Ah, sim, vamos fazer e vamos acontecer. E a conversa já era assim há dois anos. E eu pensei, ok, então se a conversa é assim há dois anos não vai haver evolução e portanto se alguém tem que mudar sou eu. E eu não estava à procura de nada e recebi um telefone do João Fernandes. Pensei, ok, vou ouvir, vou ver quem é a ZOM. Estou a adorar. Estou a adorar porque o que é que eu faço todos os dias é um bocadinho estar com pessoas. E isso é a minha essência. Independentemente do acompanhamento diário, temos reuniões mensais. Alineamos estratégias para as atividades, para os negócios, tudo isso. Eu sinto-me parte da equipa deles. E é isso o meu intuito. Não é dizer-lhe o que é que é melhor, mas é fazê-lo pensar do que é que é melhor. Eu nem preciso dizer que preciso de ajuda dele. Ele está sempre aqui, está sempre presente. Eu faço questão de vir ao UAB regularmente. E sinto esse apoio diariamente. E isso é muito importante. Algo que eu não sentia. E para mim é importante ter alguém que me discipline, entre aspas, não é? E que me apoie nessa parte. E o Miguel tem esse papel. Eu não consigo estar a falar com uma pessoa sem saber se essa pessoa está bem na sua vida. Eu posso dizer que eu tenho reuniões com consultores que se calhar não tocamos num negócio. Naquele dia não é para tocar num negócio. Naquele dia não é para saber quantas angariações é que vais ter. Não são gestos mecânicos. Mais do que os edifícios, mais do que a tecnologia, mais do que tudo isso. Não. Faz parte. Somos pessoas e essa parte é muito importante. Eu valorizo muito isso. Aquele clichê é o dinheiro não é tudo na vida. Aplica-se aqui um bocadinho. A criança consegue-me guiar sem ser... Sem impor nada. Esta marca, a ZOM, permite-nos sermos nós. Ou seja, seguir determinados parâmetros, mas nunca perdemos a nossa essência. O ZOM tem essa preocupação connosco. Há um plano de evolução de carreira. Todas as academias que cada função, digamos, dentro da ZOM tem, têm sido fantásticas. Posso dizer que tive agora uma recentemente que me marcou. Realmente aquele conceito que nós temos do Business Coach, o que é que é? É um treinador. E alguém se lembrou de nos levar para dentro de um balneário de um campo de futebol. Senti esta mensagem perfeita para nós. Porque é isso que eu me sinto. Se pudesse deixar-lhe uma mensagem, o que é que é que eu digo? Estou muito grata por estar aqui e por estar com ele. Acho que é a pessoa ideal para eu trabalhar. Acho que é gratidão.